Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros modded galera, exatamente isso, de carro para carro, você vai ter que ter um carro modded para criar um outro com a tunagem desse primeiro modded que você tem. Tá bom galera? Ontem pela parte da manhã foi cometido aqui um hot fix no Glitch, tá bom? Mas temos agora uma nova versão aí, então arrebenta no botão de like sem dó, tá bom? Então galera, minha restauração está no bunker, eu nasci aqui no bunker, beleza? E aqui o Glitch é muito simples, tá bom? Então, vamos virar motoclube, chama a motinha, chama o carro, faz o que vocês quiserem, tá bom? Chama o veículo aí. Vamos pedir para o nosso amigo ficar no Shark Card, esse Glitch aqui tá tenso galera, tá sinistro, tá delicado, é no passo a passo, tá? O meu amigo vai ficar aqui no card a todo momento, tá bom galera? A todo momento, tá? Eu vou vir aqui, menu de interação, vou vir no meu bunker, meu amigo não precisa ter nada. Antes disso aqui galera, espera aí que a gente precisa chamar um veículo de chefe, tá bom? A gente vai chamar o Buzzard, ou se o seu amigo tiver uma opressora, pede para ele chamar e deixar aí para você usar, que você vai ter que ir lá para a Arena War, tá bom? Eu vou me registrar aqui como chefe e vou estar me solicitando um Buzzard, tá? Mas o meu amigo ele tem uma opressora, ele poderia me chamar a opressora e eu usar a opressora dele, beleza? Show de bola. Então aqui o meu amigo tá na loja do Shark, tá? Vou apertar o menu de interação, já chamei o Buzzard ali no esquema, beleza? Beleza, entendi, irmão. Clica em cima de racha, o amigo vai descer da moto e ele vai ficar aí de castigo. Galera, ele tem que ficar no Shark Card, eu já fiz os testes. Se ele sair, vai dar errado, tá bom? Ele fica aí, deixa ele aí de castigo, tá? E aí você vai embora com o menu de interação aberto, entra no Buzzard e vai voando até a Arena War, beleza? Galera, chegando aqui na Arena War é o seguinte, a gente entra, tá? Entra de a pé, entra na oficina, vai fazer o quê? Aí agora a gente sai de novo para poder fazer o esquema de abrir o menu de interação. Aí agora a gente entra de novo. Agora sim, tá galera? Agora sim a gente vai fazer o quê? Manda o convite para o seu amigo, o seu amigo no Shark Card ele vai escutar o clique do convite chegando. Aí ele sai rapidamente do Shark e entra e aceita o convite. Tem que ser desse jeito, tá bom? Se o seu amigo sair do card, dar uma passeadinha lá, dar um pulinho, querer viajar lá, tá? E chegar aqui ele não vai conseguir entrar no carro, tá bom? Ele não vai sumir, não vai dar certo, beleza? Galera, aqui é o seguinte, deixa eu ajeitar um carrinho aqui para mim poder deixar mod, né? Dar uma ajeitadinha aqui. Pegar um carrinho aqui de outra garagem para mim poder fazer e ensinar para vocês. Galera, eu estava vendo aqui o glitch está um cocô. É a verdade, tá? O glitch está meio chato, por quê? Porque aparentemente ele não está massivo, mas vamos lá, vamos fazer aqui. Galera, eu vou passar o mod desse veículo aqui para aquele outro ali, tá bom? Presta atenção aí, ó, esse aqui é um roxão da hora, umas rodas Benny, pá, um perolado ultra azul, certo? Então a gente vai fazer o quê? Então esse é o carro que eu quero mandar o mod, tá? Eu vou dar a setinha para a direita e vou largar ele na oficina, tá bom? Então o carro que a gente quer passar o mod para outro carro, a gente vem, dá a setinha para a direita e larga aqui na oficina, tá bom? Beleza, meu irmão, beleza. Então tá, então agora é o seguinte, agora o meu amigo está aqui, por enquanto você está vendo ele, galera. Vocês vão ver que loucura que é esse glitch aqui, tá bom? Eu vou entrar no carro que eu quero que receba o mod, tá bom? Eu vou entrar aqui, o meu amigo entra também, galera, e olha ali, ele vai desaparecer, ó. Sumiu, sumiu, tá bom? O amigo sumiu, ele está numa tela preta infinita. Agora o que você tem que fazer? Você desce do carro. Quando você descer do carro, o seu amigo vai ser puxado para o bunker. Vai mostrar ele entrando no bunker, a imagem dele, tá bom? Então, ele já me avisou, está mostrando a imagem dele entrando no bunker. Beleza, e o que acontece agora? Agora a gente vai criar uma atividade, tá? A gente vai em atividade, vai em queda de braço e coloca para entrar com amigos na sessão, tá bom, galera? E, enquanto isso, meu amigo está numa tela preta infinita, tá bom? Então, quando aparecer ali, ó, 1 barra 2, 1 barra 4, né? 2 barra alguma coisa. Vai aparecer uma numeração ali em cima. E assim, galera, o que ia aparecer ali, tá bom? 1 barra 2, 1 barra... Olha lá, galera, apareceu. 1 barra 2, tá bom? Agora eu vou mandar um convite para o meu amigo, que está aqui no grupo, é o Scott13, mandar um sapo-bola para o Israelense e para o Vilhena também, tá bom? Galera, ele ficou na tela preta, ó, eu mandei o convite para ele, ele aceitou. Ele ficou na tela preta do convite que eu mandei, eu vou e cancelo o serviço, tá bom? Ó, ele falou, ó, vou vir aqui jogar serviço rápido, tá bom? E eu cancelo o serviço, tá bom, galera? Aí, meu amigo, agora ele aceita as telas de alerta, ele vai subir para a nuvem e vai descer e vai aparecer dentro da Arena War, tá bom, galera? Aí ele já começa a dirigir o carro, olha aí, ó, já está dirigindo o carro, tá bom? Esse processo aqui é de boa, certo? É de boa, tá bom? Então agora eu entro aqui no meu veículo, tá? Eu quero mandar a tunagem para aquele outro lá que o meu amigo está. Dou seta para a direita e o meu amigo vai fazer o processo aí de empurrar o carro até lá, mais ou menos, aquele meu caminhão verde ali na frente, tá bom, galera? Para facilitar aí que o amigo não sofra tanto para empurrar o carro, você fica pressionando o botão de acelerar o veículo, tá bom? Quem for do Xbox One é o RT e quem for do PS4 é o R2, beleza? Show de bola. Então, amigo, ó, está empurrando o veículo aqui com um pouquinho de facilidade. Ele pega e deixa o carro lá na oficina, o outro, tá bom? O que vai receber o mod, ele larga lá, ó, ele desceu do carro e ele está invisível, tá bom, galera? A gente não vê o amigo, tá? A gente não consegue ver o amigo. O amigo está aqui, ele está falando comigo aqui, galera, ele está aqui, mas a gente não vê ele, tá bom? Então agora a gente entra aqui e a gente vai fazer o esqueminha do RC Bandito, tá bom? Para a galera do Xbox One aí, aquele esquema de subir para o serviço titânico não funcionou, travou, tá? E o do da atividade também travou, tá bom, galera? Então a gente vai ter que fazer o quê? Segura Start, solta Start e seta para a esquerda lá, ó, não deu certo, por isso que tem que nascer no bunker, tá? Se não nascer no bunker não vai dar certo essa parte aqui, tá bom? Segura Start, solta e seta para a esquerda, tá bom, galera? Meio segundo depois, beleza? Se você errar, aí faz o processo de novo aí, tá bom, galera? Deu certo, ó, fui expulso, tá bom? Vou sair correndo automaticamente, fica em primeira pessoa, faz uma ação do jogador, tá? E aí agora quando a gente ir ali no carro, tá bom? Olha aí, galera, o carro pegou o mod do outro carro, tá bom? Então tá funcionando, porém tá uma merda, tá bom? Tá uma merda porque eu não consegui fazer massivo. Aí você me pergunta, irmão, dá para fazer de novo aí o amigo e tal? Galera, eu fui tentar fazer, eu fiz o primeiro, eu fui tentar fazer o segundo, o amigo não entra no carro, entendeu? O amigo não entra mais no carro, parece que é um carro por bug, parece, tá bom? E é o seguinte, tá chato? Tá chato, realmente tá chato, não tá massivo, pelo menos eu não consegui, beleza? Galera, então para você salvar o carro que você acabou de deixar mod, você faz qualquer alteração no veículo e pronto, o carro já está salvo. Beleza, galera? Então qualquer novidade, deixa aí nos comentários se vocês descobriram alguma coisa, se vocês conseguiram fazer massivo, se vocês melhoraram o grit, deixa aí que a gente grava junto, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço. Tchau, 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 tchau.